Olá, bom dia pra você. O Boletim Tempo Manhã desta quarta de cinza já está no ar. E nessa terça-feira em Parintins, no interior do estado, duas pessoas morreram eletrocutadas durante o Carnailha, quando empurravam uma alegoria do bloco carnavalesco Cruz de Malta. As vítimas Ivan Freitas e Diego Costa trabalhavam no acabamento da alegoria quando receberam a descarga elétrica. Eles ainda chegaram a ser socorridos e levados com vida até o Hospital Padre Colombo, mas não resistiram aos ferimentos e morreram. Em nota, a Prefeitura de Parintins, organizadora do evento, informou que está prestando ajuda às famílias das vítimas. Em Manacapuru, famílias que moram em uma área de risco na comunidade Terra Preta começaram a ser retiradas do local. Na última sexta-feira, um deslizamento de terra matou uma criança e um idoso na área. Quatro pessoas sobreviveram, entre elas, um menino que foi resgatado dos escombros. Era madrugada, o corpo de bombeiros ainda trabalhava. Buscava salvar uma criança soterrada. O resgate durou menos de 20 minutos. O menino de um ano e cinco meses foi resgatado com vida. O tenente Juliano ajudou no resgate. Ele conta que os bombeiros precisaram agir com muita calma. A gente não tinha visibilidade da criança. A criança tinha um certo soterramento total. E aí, quando nós conseguimos retirar a mãe, nós se deparamos com a criança. E é graças a Deus, uma intervenção rápida do Corpo de Bombeiros, nós conseguimos retirar essa criança com vida. O deslizamento aconteceu na noite da sexta-feira passada. Uma criança de sete anos e um idoso de 79 morreram. Foi tudo muito rápido. O barranco deslizou, destruiu a casa que ficava ali. Tudo veio parar aqui embaixo e a criança foi resgatada exatamente nesse ponto. Os destroços ainda estão por aqui. O colchão onde o bebê resgatado dormia e pedaços de móveis e eletrodomésticos. As famílias já haviam sido avisadas do risco. Antigamente era uma serraria nesse local. E aí a composição deles se formou com pó de serragem e terra ao mesmo tempo. Então não tem uma solidificação. E aí com isso é uma terra todo tempo estável. Mesmo assim, várias casas foram construídas na área, que voltou a ser interditada pela Defesa Civil e a Cruz Vermelha. É uma área alagadiça, como vocês podem observar, onde existe mais encostas nesse local. Onde houve um deslizamento de encosta, só o terreno das três casas. Três casas foram atingidas pelo barranco. Uma delas tombou e uma escada tenta evitar que desabe de uma vez. Pelo menos 15 casas dessa área correm risco de serem atingidas pelo barranco. Uma delas é a da dona Maria, que diz não ter onde morar. Eu tenho minha família, eu tenho que sustentar, eu não tenho emprego, não tenho salário, não tenho nada. E eu preciso, né? Seu Valdemar diz que já nem consegue dormir direito. Todo mundo com medo aí também. Tudo olhando aí. Rapaz, será que vai chover? Se for, nós vamos correr pra cular. É todo tempo assim. Hoje, a prefeitura do município começou a retirar as famílias do local. Algumas vão morar de aluguel. Nós já fizemos o levantamento social de todas as famílias. Estamos no trabalho de convencimento pra elas deixarem as casas. Já estamos com tudo pronto pra alojá-los no aluguel social. Já fizemos todo esse levantamento. Seu Francisco acompanhou a mudança dele nesta terça-feira. Parecia triste. Morou aqui mais de cinco anos. Mas não se arrepende da decisão de sair do local. A gente fica muito exemplado do que aconteceu ali, né? Isso aí, nós temos medo de ficar aqui e acontecer também de novo, né? Melhor se mudar, né? Sim, sim, é melhor. Mas antes pra venir, né? Antes do que acontecer, não tem mais jeito, né? A área fica às margens do Rio Solimões. A maioria dos moradores trabalha com pesca. Quem ainda não se mudou, pensa em morar em flutuantes. A preocupação é grande aqui porque é época de chuvas na região. Luzinete de Costa Gama, que estava internada no hospital 28 de agosto, depois de ser espancada e queimada em Novo Ayrão, por ter ateado fogo em uma casa com sete pessoas, recebeu alta nesta terça-feira. O repórter Juscelio Paiva tem as informações. Luzinete da Costa Gama passou 21 dias internada aqui no hospital e pronto-socorro, 28 de agosto, na zona centro-sul de Manaus. A mulher estava sob escolta da polícia militar e foi encaminhada na manhã deste domingo ao centro de detenção provisório feminino, no quilômetro 8 da BR-174. Luzinete é acusada pela polícia civil de um incêndio criminoso ocorrido no município de Novo Aripuanã, no interior do Amazonas, e que terminou na morte de um menino de dois anos e de uma mulher, a dona de casa Marciane França de Castro, de 26 anos. O incêndio criminoso foi no dia 4 de fevereiro deste ano. De acordo com a polícia civil, a mulher ateu fogo em uma casa com uma família dentro. Além das duas pessoas que morreram, outras duas crianças também saíram queimadas. Uma menina de dois anos e um menino de apenas cinco anos. Eles seguem internados em hospitais aqui da capital. De acordo com a polícia civil, Luzinete foi presa no dia 6 de fevereiro e no dia 7, os moradores daquele município, revoltados, invadiram a delegacia, retiraram a mulher de dentro da unidade e atearam fogo em parte do corpo dela nas dependências da delegacia. Luzinete foi trazida para Manaus, onde passou aí os 21 dias internados e agora seguiu para o centro de detenção provisório feminino. E ela foi indiciada pelos crimes de homicídio e também de incêndio criminoso. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelia. E ontem a banda do galo levou mais de 200 mil pessoas à Avenida das Torres, na zona norte da capital. O carnaval aqui é com muito frevo. Afinal, o galo de Manaus surgiu por meio do tradicional galo da madrugada, lá de Recife. Inspirado no galo da madrugada, lá de Recife, foi que surgiu o galo de Manaus em 2004, criado por 4 pernambucanos. Começou com 150 foliões, acompanhando um pequeno caminhão de som que ia da Praça de Alimentação do Dom Pedro até a Praça do Tocantins, lá na zona centro-oeste. Só que o local não comportou mais gente. É que hoje o galo de Manaus arrasta multidões durante o carnaval. E nem a chuva afastou os milhares de foliões que não abrem mão de seguir os trios elétricos nessa tradicional festa do carnaval de Manaus. Os avatais aqui se chamam frevolês. E com ou sem as camisetas do galo, homens, mulheres, crianças, pessoas de todas as idades se divertiram a noite inteira. Esse ano, o galo de Manaus homenageou Luiz Gonzaga, o rei do Baião. E muitos brincantes vieram assim, fantasiados, no clima mais animado do carnaval. Ele merece, ele é o rei do Baião, o legítimo rei do Baião. Aqui a gente tem a oportunidade de reviver as nossas raízes. O bloco, que é um dos mais tradicionais de Manaus, começou ainda no meio da tarde. Só terminou no início da madrugada. Segundo os organizadores, cerca de 250 mil foliões brincaram atrás dos trios elétricos na banda do galo, fechando o carnaval com chave de ouro e muita, muita alegria. Terminou ontem o Maranata, o Carnaval de Cristo, realizado todos os anos na Arena Amadeu Teixeira. Reflexão Adoração ao Santíssimo Sacramento Esse foi um dos momentos mais marcantes do Maranata. Um momento que está todo mundo brincando fora. Nós estamos aqui louvando e agradecendo a Deus por todas as maravilhas que Ele faz por nós. O Carnaval de Cristo reuniu crianças, jovens e adultos durante três dias na Arena Amadeu Teixeira. Maranata é essa grande graça de Deus que acontece de um dinâmico muito grande, porque Deus é dinâmico. Então a cada momento sempre tem uma experiência nova e que faz nos preencher da graça dEle. Este ano, o Maranata trouxe como tema a devoção, principalmente a Nossa Senhora Aparecida, porque em 2017 são comemorados os 300 anos da aparição da imagem. O Maranata teve também testemunhos de fé e a participação do grupo de homens que tem crescido na capital. Eles rezam o terço nas paróquias da Arquidiocese. Hoje nós estamos em torno de 4 mil homens rezando o terço. A semana passada, em Aparecida, nós estivemos lá, fomos em 30 homens daqui de Manaus, numa romaria em que participou 70 mil homens do Brasil todo. O Maranata é realizado há 24 anos. São 10 horas e 10 minutos em Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco às 10h50 no programa agora. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri